E agora o nosso quadro com a diva Lua Evangelista Queridinha das Noivas Oi meus amores, adoro esse momento, esse momento que eu posso estar com vocês dando dicas, falando um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento pra estar ajudando vocês na escolha do vestido Gente, e hoje eu quero falar sobre um assunto muito, muito importante e muito abordado Como eu já disse, a escolha do vestido Mas eu quero falar olho no olho Meninas, quantas vezes a gente vai na internet pesquisar o modelo do vestido? Gente, essa parte é a melhor Ficou noiva? Pesquisa o vestido É a primeira coisa que a gente pensa, não é? É a primeira coisa que vocês pensam Então, eu quero dar uma dica hoje super importante Quando eu estou em atendimento, nas lojas Eu recebo várias noivas e ali no celular, no tablet, muitos prints de vestidos A maioria deles, de estilistas Ai meninas, esses vestidos de estilistas são feitos sob medidas Então, você não vai encontrar numa loja de aluguel Esse é um passo importante Porque senão você fica decepcionada Você começa e nas lojas e não encontra nada daquilo que você viu na internet E, às vezes, não encontra nem perto daquilo Meninas, quando forem fazer pesquisa Vamos pesquisar também Tudo ali que está escrito Quem é o estilista? Para quem foi feito? Ou, qual é a marca daquele vestido? De qual empresa ele é? Quem é o representante daquela marca? Aí sim, você vai estar na direção correta Quando você pesquisar e você sentir que tudo aquilo que você agrada é de um estilista Você é uma noiva de confecção exclusiva E você tem que procurar um ateliê Quando você começar a pesquisar também E você notar que você adora vestido das marcas Você já vai encontrar o seu vestido pronto Não fiquem decepcionadas Hoje a internet, ela é fabulosa E você pode encontrar aquilo que o seu coração deseja Então, foco Persistência E dedicação na procura do seu vestido Essa é uma dica que eu tenho para vocês hoje No próximo programa, vou estar aqui com vocês Com mais dicas Lua Evangelista, a queridinha das noivas Lua Evangelista, a queridinha das novas